É o Café na Firma, modo invasão! Dessa vez estamos aqui em frente ao Deon, vamos entrar, vamos invadir, né? Bora, bora invadir o Deon aí, ver se está todo mundo preparado e sintonizado! Agora, nós vamos invadir sua firma! Café na Firma! É o Café na Firma, modo invasão, estamos aqui na Odeon! Presença internacional aqui, Carla, gostou da surpresa? Muito, fiquei muito contente! São sempre bem-vindos e gostei muito de que tenham vindo aqui na nossa farmácia, a Odeon 5, não só eles, claro, é um grupo que nós estamos a tentar trazer para nós também, e outros clientes, então são bem-vindos! Os colaboradores gostaram, Carla? Claro que sim, né? Ainda não provaram, já gostaram, então imagina depois de provar, né? Isso mesmo, depois que o pessoal abocanhar o salgadinho aqui, vai ser outra coisa! Falar nisso, qual vai o menino hoje? Rapaz, a gente trouxe enroladinha de salsicha com queijo, presunto e queijo frito, coxinha de carne e coxinha de frango com catupiry, delicioso! E para refrescar essa tarde calorosa que está fazendo, também o suco natural, não tem nada igual, de laranja e também o de morango com maracujá, que é top da galáxia, muito bom! Maravilha, Pabio! Fala do Telib! Verdade! Para você que está aí assistindo, se quer receber no seu trabalho, quer receber esse café da tarde ou da manhã na sua casa, pode fazer o pedido para a gente, é só mandar um WhatsApp no 67991677750 e também nos Delivres, nos aplicativos, pelo AP, Pedidos, no Ike Fome e no Delivery Much. Pede que é bom, se é bom, é bom sabor! Maravilha, maravilha! E você sabe, né? Você pode ter de graça aí, na sua empresa, esse Café na Firma. É só fazer a sua inscrição, nome da empresa, 999840163. Café na Firma, semana que vem, estou aí! Café na Firma, semana que vem, estou aí!